O verdadeiro, o verdadeiro não, o único É o Léo do Coque na pegada Dildo, Dildo e Coque na cena Acabei meu casamento, briga toda hora O foda é que agora eu acho que não tem mais volta Ela se revoltou e disse que não me quer mais Tá pagando de superar, eu tô na água, eu tô na água Vai, comenta, eu não me quero mais Terminou comigo achando que eu ia chorar Postando indiretinha pra tentar me provocar O baile segue, a fila anda, ali a Queiroz vai te falar Imagina só tu vendo o outro me sarrar Imagina só tu vendo o outro me sarrar Imagina só tu vendo o outro me sarrar Ei, meu filho, minha bichinha, você é bravo Tô com um bofe mais gostoso que você aqui É hoje que eu vou ver lágrimas do meu Sky É hoje que eu vou ver lágrimas do meu Sky É hoje que eu vou ver lágrimas do meu Sky DJ William Bebola, meu DJ E aí, Barão no Beat Que apelação do cara, yeah Acabei meu casamento, briga toda hora O foda é que agora eu acho que não tem mais volta Ela se revoltou e disse que não me quer mais Tá pagando de superar, eu tô na água, eu tô na água Vai, comenta, eu não te quero mais Gera, leva o coque Terminou comigo achando que eu ia chorar Postando indiretinha pra tentar me provocar O baile segue, a fila anda, ali a Queiroz vai te falar Imagina só tu vendo o outro me sarrar Imagina só tu vendo o outro me sarrar Imagina só tu vendo o outro me sarrar Ei, meu filho, minha bichinha, você é bravo Tô com um bofe mais gostoso que você aqui É hoje que eu vou ver lágrimas do meu Sky É hoje que eu vou ver lágrimas do meu Sky É hoje que eu vou ver lágrimas do meu Sky VT? É o Léo do Coque na pegada Clio do Clio do Coque na cena É o Léo do Coque na cena Canal Brega do Gera Que detona nos paredões No Anziu do Recife Perdeu o isqueiro de novo Mas que briga besta Tá arrependida Ligando todo dia com saudade da minha pipa Que sempre empagada, essa faz as coisas e se arrepende Mas a minha pica, tu não tira se da mente Mas a minha pica, tu não tira se da mente Briguei com ele, porra, tô arrependida Ai que saudade do meu ex Que saudade dessa briga Briguei com ele, porra, tô arrependida Ai que saudade do meu ex Me empurrando essa briga Briguei com ele, porra, tô arrependida Ai que saudade do meu ex Que saudade dessa briga Me empurrando essa briga Briguei com ele porra, tô arrependida Ai, que saudade do meu ex, que saudade dessa pique Briguei com ele, porra, tô arrependida Ai, que saudade do meu ex, que saudade dessa pique Ai, que saudade do meu ex, que saudade do meu ex, que saudade dessa pique Tô arrependida Loqueta Music Os melhores lançamentos Mas que briga besta, tá arrependida Ligando todo dia com saudade da minha pica Tu sempre paga dessa, faz as coisas e se arrependam Mas a minha pica, tu não tira assim da mente Mas a minha pica, tu não tira assim da mente Briguei com ele, porra, tô arrependida Ai, que saudade do meu ex, que saudade dessa pique Briguei com ele, porra, tô arrependida Ai, que saudade do meu ex, me empurrando essa pique Briguei com ele, porra, tô arrependida Ai, que saudade do meu ex, que saudade dessa pique Me empurrando essa pique Me empurrando essa pique Ai, que saudade do meu ex, me empurrando essa pique Me empurrando, me empurrando, me empurrando uma sabi Briguei com ele porra, to arrependida Ai que saudade do meu ex, que saudade dessa E porra, tô arrependida Vale a pena lembrar de EJ, deixa de saco que não precisa Antena voa, uau, caçador Eu penso e cachorrada Mostra a vida, já na viadura Depois da missão, o plano deu bom Fator é melhor, adrenalina que ela gosta Tá fudendo com tesão, tu vai dar fuga Na tua mãe, tá fudendo com bandidão Sarra, crua, crua, crua Eu dou, eu dou, eu dou, eu fuga na minha mãe Pra fuder que esse bandido eu pulo até a janela Qual que tem que ser bandido, mas sai, maceta vai Dá um tesão pro casê, vai, maceta vai Vai nada, viu? Vai, maceta vai Dá um tesão pro casê, vai, maceta vai Vem, mas sei, dançador, safado, tá de igual que vem fuder Porque mais sei, dançador, safado, tá de igual que vem fuder Eu dou, eu dou, eu fuga na minha mãe Pra fuder que esse bandido eu pulo Pra fuder que esse bandido eu pulo até a janela Vai, maceta vai Que mais sei, dançador, safado, vai Eu dou, eu dou, eu fuga na minha mãe Pra fuder que esse bandido eu pulo até a janela Vai, maceta vai Dá uma tesão pro casê, vai, maceta vai Vai, maceta vai, maceta vai Esse neguinho, o velão do cató Tem fuga na viadura, depois da missão O plano deu bom, fatura em milhão A adrenalina que ela gosta, tá fudendo com tesão Que vai dar fuga na tua mãe, tá fudendo com bandidão Sarra, bunda, bunda, bunda Fudendo, fudendo, fuga na minha mãe Fá fudendo esse bandido, eu pulo até a janela Fá fuga na minha mãe, tá fuga na minha mãe Fá fuga na minha mãe, tá fuga na minha mãe Fá fuga na minha mãe, tá fuga na minha mãe Fá fuga na minha mãe, tá fuga na minha mãe Fá fuga na minha mãe, tá fuga na minha mãe Fá fuga na minha mãe, tá fuga na minha mãe Fá fuga na minha mãe, tá fuga na minha mãe Fá fuga na minha mãe, tá fuga na minha mãe Fá fuga na minha mãe, tá fuga na minha mãe Fá fuga na minha mãe, tá fuga na minha mãe Fá fuga na minha mãe, tá fuga na minha mãe É o Neif, nem melhor nem pior, o diferenciar O Neif traja do Dinar, o meta todo de lacoste Da corda girou, se fio, se duvida, nós desacordes Eu te excluí, te bloqueei por esse lado Eu só entendo que é foda, é meu casamento E começou, já tá acabado Parabéns, virei teu voto, é a rainha do imposto Pode me bloquear, pode me excluir Vai pagar de doido, mas nunca vai esquecer de mim Eu me garanto na sentada, espelho, espelho, meu Se alguém me senta, mas eu estou no meu A gestão é tua, miserável E fode como eu, que cansa, como eu Bebê, tu nunca vai esquecer da foda que não tô, fudeu E fode, 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 fode me bloquear Vai pagar de doido, mas nunca vai esquecer de mim Eu me garanto, nós sentado, nós sentado, nós sentado Tem o meu, mas existe alguém que senta mais gostoso do que eu O famoso mundo, onde tudo é nenhuma Ninguém também tem o caminho E é mais uma do John Jones Canal Brega do Jéia, que detonam os paridões O neve traja do Dinaí, o meta todo de lagosta A corda girou-se, se duvidar nós desacorda Eu te excluí, te bloqueei por esse lado Eu sou inglês, tu quer foder meu casamento E começou, já tá acabado Parabéns, virei teu voto, é a rainha do imposto Pode me bloquear, pode me excluir Vai pagar de doido, mas nunca vai esquecer de mim Eu me garanto, nós sentada, espelha, espelha, eu Queria que alguém que senta mais gostoso do meu A gestão é tua, miserável E fode como eu, que transa como eu, bebê Tu nunca vai esquecer da foda que eu tô fudeu É que fode, 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 fode me bloquear Vai pagar de doido, mas nunca vai esquecer de mim Eu me garanto na sentada, na sentada, na sentada Tem o meu que se senta mais gostoso do que eu O famoso mundo, onde tudo é nenhuma Ninguém tá comendo o caminho E é mais uma do John Jones Não tem jeito Me chame do futuro da favela É o Tiago e o do Recife É o Júnior novamente Tá ligado, né? Ela gosta dos que maltrata Só tapa na cara, eu vou fuder tua buceta Em plena madrugada E ela e o espelhado pra eu olhar pra essa cachorra Eu vou puxar teu cabelo, você não tá com a boca Tá tapa na minha cara, chama de cachorra Pode minha buceta, bota tudo nessa boca Tá tapa na minha cara, chama de cachorra Pode minha buceta, bota tudo nessa boca Bota, 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 bota tudo nessa boca Desce, não fica, desce, não fica Deixa na buceta, deixa na buceta Bota, 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 bota tudo nessa boca 40 Para minha cara! Pica pra capar na minha cara Chama de cachorra Pode ir minha buceira Pica pra capar na minha cara Pica pra capar na minha cara Ela gosta dos que maltrata Só tapa na cara, eu vou fuder tua buceta Em plena madrugada E ela e o espelhado pra eu olhar pra essa cachorra Eu vou puxar teu capião, você não bate a boca Tapa, tapa na minha cara, chama de cachorra Pode minha buceta, bota tudo nessa boa Tapa, tapa na minha cara, chama de cachorra Pode minha buceta, bota tudo nessa boa Tapa, bota, bota, bota tudo nessa boa Desce, não fica, deixa na buceta Tapa, tapa na minha cara, chama de cachorra Pode minha buceta, tapa, tapa na minha cara Canal brega do Gera Que detona nos paredores Do jeitinho que eles gostam Eu nem ex, nem médio ou nem pior Por diferenciar Que já nasceu maligno, instinto de pitbull Se a lourinha tá solteira, não vai ter pôr no vador Em Recife eu sou mais rato, pra mim tu é um bebezinho Malha a semana toda e no final só meu maquinho Eu fodo, gostou Te conheço das antigas, tu sempre quis me pegar Hoje eu tô bolada, então vem me consolar Tudo que eu preciso, hoje tu pode me dar Então deixa eu te mostrar, o cérebro do meu chá Jaca dançada, de ser enganada, é sua Feiras, mas não tem que brilhar, tô na teia Se fudeu, quem pega sou eu Jaca dançada, de ser enganada, é sua Então deixa eu te mostrar, o cérebro do meu chá Do jeitinho que eles gostam Canal brega do Gera, que detona nos paridões Que já nasceu maligno, instinto de pitbull Se a lourinha tá solteira, não vai ter pôr no vador Em Recife eu sou mais rato, pra mim tu é um bebezinho Malha a semana toda e no final só meu maquinho E o eu fodo, gostou que você viu Te conheço das antigas, tu sempre quis me pegar Hoje eu tô bolada, então vem me consolar Tudo que eu preciso, hoje tu pode me dar Então deixa eu te mostrar, o cérebro do meu chá Jaca dançada, de ser enganada, é sua Freiras, mas não tem que brilhar, tô na teia Se fudeu, quem pega sou eu Jaca dançada, de ser enganada, é sua Jaca dançada, de ser enganada, é sua Freiras, mas não tem que brilhar, tô na teia Eu conheço das antigas, tu sempre quis me pegar Hoje eu tô bolada, então vem me consolar Tudo que eu preciso, hoje tu pode me dar Então deixa eu te mostrar, o cérebro do meu chá Jaca dançada, de ser enganada, é sua Vem, freiras, mas não tem que brilhar Vale a pena lembrar de... EJ, você precisa do que não precisa Antena volta, uau Caçador, eu penso em cachorrada Mostra o cara, deixa a vida Na viadura, depois da missão O plano deu bom, fatura é melhor A adrenalina que ela gosta, tá fudendo com o tesouco Vai dar fuga na tua mãe, tá fudendo com o bandidão Sarra, pula, nu, natão Eu dou, eu dou, eu dou fuga na minha mãe Pra fuder, que esse bandido eu pulo até a janela Qual que você pesquiva Vai, macheta, vai Vai, macheta, vai Vai nada, viu Vai, macheta, vai 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 É, macheta, vai Fuga na minha mãe, pra fuder, que esse bandido eu pulo até a janela Quero, eu dou fuga na minha mãe Pra fuder, que esse bandido eu pulo até a janela Qual que você pesquiva Vai, macheta, vai Vai, macheta, vai Tem fuga na viadura, depois da missão O plano deu bom, fadurei milhão Treinalina que ela gosta, tá fudendo com tesão Que vai dar fuga na tua mãe, tá vindo fudendo com bandidão Sarra, pula, nu, ladrão Eu dou fuga na minha mãe, pra fudendo esse bandido Eu pulo até a janela, pra fudendo esse bandido Mas sai, macheta, vai, dá um resão Vai macheta, vai, macheta, vai Vai macheta, vai, macheta, vai Vai macheta, vai, dá um resão Vai macheta, vai, macheta, vai Vai macheta, vai, macheta, safado Tá de igual que vem fuga na tua mãe, tá vindo fuga na minha mãe, pra fudendo esse bandido Eu pulo até a janela, pra fudendo esse bandido Mas sai, macheta, safado Eu dou fuga na minha mãe, pra fudendo esse bandido Ninguém imaginou que o Portuguesa tá na minha irmão Eu trotei no beat, você quer ser hit Então toma Alvinho pesadão, tô de volta, hein Foi na porta da escola que viajei da bichinha Ela viajou na minha, ela sabia que eu sofria Que cintura bem fininha, com rabeto e ignorante Vem sentando um sagostosa no meu bebêzinho gigante Vem sentando um sagostosa no meu bebêzinho gigante Então tá lá no meu barco, olha, pega a visão Brincando com o piro, meu bichinho de estimação Olhei pela janela e avistei minha vizinha Menina carinhosa, brincando com a sua chaninha Ainda perdi tempo pra eu ficar susto Pute a janinha dela pra brincar com o meu peru Pute a janinha dela pra brincar com o meu peru Vai só, vai só, miau, miau Pute a janinha dela, vai só, miau, miau Pute a janinha dela pra brincar com o meu peru Pute a janinha dela pra brincar com o meu peru Só te ouvir, só lançar, rir de cachorro Canal brega do Gera, que detona nos paredões Foi na porta da escola que viajei na bichinha Ela viajou na minha, ela sabia que eu sofria Que cintura bem fininha, com rabeto e ignorante Vem sentando um sagostosa no meu bebêzinho gigante Vem sentando um sagostosa no meu bebêzinho gigante Então tá lá no meu barco, olha, pega a visão Brincando com o piro, meu bichinho de estimação Olhei pela janela e avistei minha vizinha Menina carinhosa brincando com a sua chaninha Ainda perdi tempo pra eu ficar susto Pute a janinha dela pra brincar com o meu peru Pute a janinha dela pra brincar com o meu peru Vai só, vai só, miau, miau Pute a janinha dela pra brincar com o meu peru Pute a janinha dela pra brincar com o meu peru Só que não pique, só lança rir de cachorro O estralha chegou, é o Cleitinho tá Deve o Zé Oxe, é só isso a minha parte Antônio oficial, dá o play na puta Eu sou o dono do caminho, porra Tava meio perdido entre ela e a cachorrada Mas eu não consigo ficar longe dessa sujada Olha que mina louca brigando de madrugada Se tem que ver que eu Tô viciado perdendo na rapa safada Malvada Viu buga a janinha dela pra brincar com o meu peru Pute a janinha dela pra brincar com o meu peru Não podia ter que ver que eu Vai, caga de latim, vai, com o coraçãozinho Vai, caga de latim, vai, faz o coraçãozinho Segura a nossa Vai, joga de ladinho Vai, joga de ladinho Vai, joga de ladinho Ai, precisa copiar não, só pedi o projeto N, 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 no vídeo Se roubar, vídeo, fudido Tava meio perdido entre ela e a cachorrada Mas eu não consigo ficar longe dessa sudada Olha que mina louca brigando de madrugada Sempre mete uma Policiado, perdido, na rapa safada Malvada Vai, 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 vai descer Ano, ano Buki, buki, buki Buki, buki, buki Ano, ano, ano Vem com a nossa missão Vai, joga de ladinho Vai, joga de ladinho Vai, joga de ladinho Segura a nossa Vai, joga de ladinho Vai, 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 vai Ai, precisa de dormir não, só pediu projeto N, 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 no beat Se roubar, beat, fudiu Ninguém imaginou que o Portugal tá no meu irmão Eu trotei no beat, não só que essa é hit Já o Portugal então toma Alvinha o pesadão, tô de volta, hein? Foi na porta da escola que viajei na bichinha Ela viajou na minha, ela sabia que eu sofria Que cintura bem fininha, com rabeto e ignorante Vem sentando sua gostosa no meu bebêzinho gigante Vem sentando sua gostosa no meu bebêzinho gigante Tô lá no meu barco, olha, pega a visão Ligando com o piro, meu bichinho de estimação Olhei pela janela e avisei minha vizinha Menina carinhosa, brincando com a sua janinha Aí não perdi tempo pra eu ficar susto O de a janinha dela, vá brincar com meu peru Vai só, vai só, meu, meu Vai só, vai só, meu, meu O de a janinha dela, vá brincar com meu peru O de a janinha dela, vá brincar com meu peru Toma o lance, rir de cachorro Foi na porta da escola que viajei da bichinha Ela viajou na minha, ela sabia que eu sofria Que cintura bem fininha, com rabeto e ignorante Vem sentando um sagostal, dando meu bebezinho gigante Vem sentando um sagostal, dando meu bebezinho gigante Tão lá no meu barco, olha, pega a visão Brincando com o piro, meu bichinho de estimação Olhei pela janela e abstei minha vizinha Menina carinhosa, brincando com a saxaninha Ainda perdi tempo pra eu ficar coutume Putei a janinha dela pra brincar com meu piro Putei a janinha dela pra brincar com meu piro Vai só, vai só, miau, miau Jodinho, batei, só lança, rinde, cachorro É o Ali, a Mari Teletan, e a R7K Eu te dei uma chance, tu não me deu atenção Agora eu tô soltando, tô de volta no bairrão Juntei com os copas, saí caí na revoada O coração ficou gelado, eu não quero saber de nada Fodei pra puta aí, eu sou o rei da cachorra Não te quero mais, vou viver um doce Ficou pra trás, é macha no bairro, não sei o que Vou encontrar ninguém mais como ela, mas a ideia é essa Enquanto isso as novinhas tão jogando pra mim Tá com essa xereca aqui no colo do gordinho Tá com essa xereca aqui no colo, vai Ela sentando, sentando, sentando com tesão Joga a xerequinha no colo do tubarão Joga a xerequinha no colo do tubarão Joga a xerequinha no colo Segura a nós cachorro! Tchau, não te quero mais, vou viver um doce Ficou pra trás, é macha no bairro, não sei o que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Não te quero mais, vou viver um doce Ficou pra trás, é macha no bairro, não sei o que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Enquanto isso as novinhas tão jogando pra mim Tá com essa xereca aqui no colo do gordinho Tá com essa xereca aqui no colo, vai Ela sentando, sentando, sentando com tesão Joga a xerequinha no colo do tubarão 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 Segura a nós cachorro! Tchau, não te quero mais, vou viver um doce Ficou pra trás, é macha no bairro, não sei o que eu não vou encontrar ninguém mais como ela Mas a ideia é essa Goste, goste, embololô Boeita, reboada E o Mano 7K que representa na parada Canal Brega do Gera Que detona nos palidões É o cabelo na voz Do jeito que a favela gosta Aqui no bimbo, essa que essa é rica Eu sempre tô bem traixado, a cara do pedro O cabelo tá na régua, a postura de cão Mas seja a casa da sogra que tu vai pro referigo Você machucada ainda vai levar bem Nós só invade de madruga, essa é a melhor hora Só de madruguinha, essa é a melhor hora Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da bola Na parinha, na sogra Toque, 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 toque Na onda é foda Barulho da cama, na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda Canal Brega do Gera Que detonando os barulho da cama, que detonando os barulhos Eu tô bem traixado, a cara do quadro O cabelo tá na régua, a postura de cão Mas seja a casa da sogra que tu vai pro referigo Você machucada ainda vai levar bem Nós só invade de madruga, essa é a melhor hora Só de madruguinha, essa é a melhor hora Toque, 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 toque Notando os barulhos da cama, na parede da sogra Toque 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 toque, não dá-ia foda 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 Tendo respeitar o homem mal Vou clixร no beat Passar e ser doento de tudo ÀsAH time família 2012 só coisa nova 2015 e 2021, 2022 vou fingir que nem te conheço E aí, Dom, bora baratinar, pô? Tá aí, doido de boa, minha mulher tá embaçando Tá aí, mano, cumpriu o Royal Saloon Aí você falou, meu nome, tá? Elda, Elda, Elda Nil, porra Elda Nil, porra Elda Nil, porra Elda Nil, porra Que piada, velho Ah, fiel embaça quando eu tô baratinando Tô aqui com as amigas, daqui a pouco eu tô chegando Pra ser maldade minha vida é só uma breja com os meninos Só não posso mandar foto que o evento é clandestino Eu juro que eu tô quieto, elas que querem ficar comigo Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Ô vagabundo, onde você tá? Já passou da hora de você chegar Olha, moça já tá 1%, eu vou ter que desligar, tá? Se eu pegar, aí passa mal Vou raspar o cabelo, vou quebrar no pau Vou raspar o cabelo, vou quebrar no pau Vá prender ter medo de mulher de marginal Vá prender ter medo Vá prender ter medo Tindo, 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 tindo Se eu pegar, aí acabou Onde você tá? Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Doido, doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Porra, John Jones, tudo caralho, véi Desse jeito o sol é salvo Doido, doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Ô vagabundo, onde você tá? Já passou da hora de você chegar Olha, moça já tá 1%, eu vou ter que desligar, tá? Se eu pegar, aí passa mal Vou raspar o cabelo, vou quebrar no pau Vou raspar o cabelo, vou quebrar no pau Vá prender ter medo de mulher de marginal Vá prender ter medo Vá prender ter medo Tindo, 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 tindo Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Porra, John Jones, tudo caralho, véi Desse jeito o sol é salvo Doido, doido, doido pra encontrar o eventozinho clandestino Vai, vai, melhor chegar, pô, senão vai ser nas páginas Dessa vez eu venho pesado, hein É vinho próprio, o diferenciado Saio de Pernambuco, dominou o Brasil Ficou reconhecida como as filhas de Carlinho Saio de Pernambuco, dominou o Brasil Ficou reconhecida como as filhas de Carlinho Vai, vai, vai um cacete Mi m刺za Mi m刺za Mi m刺za Mi m刺za Mi m刺za Uma lúdia, uma lúdia, uma lúdia, uma lúdia. Saio de Pernambuco, dominou o Brasil Fico reconhecida como as filhas de Carlinho Saio de Pernambuco, dominou o Brasil Fico reconhecida como as filhas de Carlinho Tá aí um cacete Me bateta, me bateta, me bateta, me bateta Eu sou Aracim, Baja Baja Noruega Me bateta, me bateta, me bateta, me bateta Meu nome é princesa, sobrenome sindereza Me bateta, me bateta, me bateta, me bateta Opa, unpa no meio grato, sobrenome de gata Me bateta, me bateta, me bateta, me bateta, me bateta Eu sou Aracim, Baja Baja Noruega Meu nome é princesa, sobrenome sindereza Opa, unpa no meio grato, sobrenome de gata Uuuuuh, vai! Tá aí um cacete Renan Parando dessa velhinha, né que eu sou Canal brega do Gera, que detona nos paridões Já é hoje MC Brota minha vida É o Tote no PIT Cheguei no Quiboiá, onde rola o baratino Todo de Seaway, escama de pandido Ela tá ligado que a gente bate forte Vai sentar gostoso escutando o Proc Proc Vai sentar gostoso escutando o Proc Proc Ele tá todo de Seaway, escama de pandido Vou chegar no Zap dele pra ver se rola o sigilo Bota malvadão, bota malvadão Mostra a tua força, diz que você é o patrão Bota malvadão, vai, bota malvadão Mostra a tua força, diz que você é o patrão Bota malvadão, bota malvadão Mostra a tua força, diz que você é o patrão Bota malvadão, bota malvadão Mostra a tua força, diz que você é o patrão Bota malvadão, bota malvadão Mostra a tua força, diz que você é o patrão Bota malvadão, bota malvadão Canal Brega do Gera, que detona nos paredões Cheguei no que boia, onde rola o baratino Todo de siway, escama de bandido Ela tá ligado que a gente bate forte Vai sentar gostoso escutando o prock prock Vai sentar gostoso escutando o prock prock Ele tá todo de siway, escama de bandido Vou chegar no zap dele pra ver se rola o sigilo Bota malvadão, bota malvadão Mostra tua força, diz que você é o patrão Bota malvadão, vai, bota malvadão Mostra tua força, diz que você é o patrão Bota malvadão, bota malvadão Mostra tua força, diz que você é o patrão Bota, 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 bota Mostra tua força, diz que você é o patrão Bota, bota malvadão, bota malvadão Mostra tua força, diz que você é o patrão Bota, bota malvadão, vai, bota malvadão Canal brega do Gera, que detona nos paridões É o barca na batida, neguinho Quem diria? É o dom, porra É o dom embriagado, o reino com canquinamento As nega do Ibura é as que mais aguenta pronta Esqueça a lapada e o chota e o foguinho na virilha Barca na batida Tapa na minha cara, chamar de cachorra Pode me abocê de botar tudo nessa porra Tapa na minha cara, chamar de cachorra Pode me abocê de botar tudo nessa porra Bota, 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 tudo nessa porra Tapa na minha cara, chamar de cachorra Bote má buceta e bota tudo nessa porra Pega leve, baca no beat Bote má buceta e bota tudo nessa porra Eldon e Briaga do reino com canqui na man As nega do Ibura é as que mais aguenta pã Esquece a lapar de shot e o foguinho na virilha Bota, 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 b Bota, 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 tudo nessa bóra Tapa na minha cara, chamar de cachorra Bote mais buceta e bota tudo nessa bóra Pega leve, barca no beat Não tem pano É vem do Recife, anota a placa que é ser rindo É o Luiz CKU Nada mudou É o Neto Anis Na base e na voz Lua no beat Traferendo o clandestino, me chamou de mal O abatedor é no quarto, por nós não tem pano não Nós é free de viatura, de peça na cintura Pecado de fio, hein? Nós é o sonho dessas praias Ela gosta do Zelené Quando eu vi, eu tô indo e colocado na cintura, eu vi a dia, eu não fui melhor Eu tô assim, fora na minha mente, percebido que parece que maluco, 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 maluco Eu tava na minha postura, me fazendo de maluco, e eles chegam em sentimento Aquele psiquizão, comenta da minha filha, eu já tava em casa, a dinheiro não vai se perder até o meu pão Tudo é reflexo, malvadão, broto na base com intenção Lua no beat Luana no beat Tá bravo demais, hein, moleque Traferendo o clandestino, me chamou de mal O abatedor é no quarto, por nós não tem pano não Nós é free de viatura, de peça na cintura Pecado de fio, hein? Nós é o sonho dessas praias Ela gosta do Zelené Quando eu vi, eu tô indo e colocado na cintura, eu vi a dia, eu não fui melhor Eu tô assim, fora na minha mente, percebido que parece que maluco, 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 maluco Se até usual se ela nos embarcae, eu não vai se perder até o meu pão Fude reflexo, malvadão, broto na base com intenção Cruze por glkraft Filze por gl Reverte Put... Fude reflexo, malvadão Broto na base com intenção Vapo, papo, inclusive Carro brilho, joio Fude reflexo, malvadão, malvadão Cam, rápido Malvadão Cam do Fude reflexo, malvadão Broto na base com intenção Vapo, papo, inclusive Cam do Cam... Cuude reflexo, malvadão Luano Beach? Mas esse não é tua, eu acho que tá, eu falo só, gente Canal brega do Géria, que detona nos paredões É o do coque na pegada, toma Ai, sacoia, hablas comigo, bebê Tio do coque na cena, pega Hoje tem replay, fica imaginando Tua cara de safada, dando tapa, me chamando Do jeito que tu faz, eu vou acabar viciando Experiente na sentada, eu já tô quase igual Eita Aí, maldinho, hoje é sem pano Vou te dar um chá que tu vai ficar viajando Empurra com força, não para que eu tô gostando Vem com a minha bunda, que desse jeito eu vim Então vai É que eu vou sentando, sentando, sentando Sentando, é que eu vou sentando, sentando Não para, bebê, que eu tô quase igual Ei, te esqueci, posso falar palavrão não Empurra com força, não para que eu tô gostando Empurra com força, não para que eu tô gostando Não para, não para, não para, não para Então vai Marca minha bunda, que desse jeito eu ganho É que eu vou sentando, sentando Você, 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 mano Marca a minha bunda e tem esse jeito eu ganho E aí, barão no beat Que é a apelação do car... Barão no beat Esqueça tudo Hoje tem replay, fica imaginando Tua cara desavada dando tapa me chamando Do jeito que tu faz eu vou acabar viciando Experiente na sentada, eu já tô quase igual Eita Aí, malvinho, hoje é simpano Vou te dar um choque, tu vai ficar viajando Empurra com força, não para que eu tô gostando Marca a minha bunda e tem esse jeito eu ganho E aí, barão no beat É que eu tô sentando, 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 sentando É que eu tô sentando, sentando, sentando É que eu tô sentando, sentando, sentando É que eu tô sentando, sentando Não para, bebê, que eu tô quase igual E aí, esqueci, pode falar palavrão não Empurra com força, não para que eu tô gostando Empurra com força, não para que eu tô gostando Não para, não para, não para, não para, não para Então vai Marca a minha bunda e desse jeito eu ganho Marca a minha bunda e desse jeito eu ganho É que eu vou sentando, 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 sentando Marca a minha bunda que desse jeito eu ganho É o Léo do Coque na pegada, toma Ai, saco, é, ablás comigo, bebê Para o beat, esqueça tudo Tio do Coque na cena, pega Esse abalo é foda Tá gravando, viada? Dá pra falar o quê? Ah, então vai É o Emerson 7K Hoje teimo vulcão, bala Santa Elias Eu vou descer na intenção de uma bichinha O beck tá bolado e o prédio tá no bolso Mas ela no barraco, eu vou te fuder gostoso Enquanto tu acende, eu vou nevar Recife todo É hoje, manhãzinha Eu acordei com o pé direito e é hoje Que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei mafonha porque ela falou que gosta A bisela senta, senta, senta na bichinha Senta, 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 senta na bichinha Eu acordei com o pé direito e é hoje Que eu vou comer, 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 comer Aquela mina, aquela mina, aquela mina gostosa Já busquei mafonha porque ela falou que gosta A bisela senta na bichinha Senta na bichinha E aí, sete e cá Hoje acordei com o pé direito Hoje temo vulcão, balançando Elias Eu vou descer na intenção de uma bichinha O beck tá bolado e o prédio tá no bolso Mas ela no barraco, eu vou te fuder gostoso Enquanto tu acende, eu vou nevar Recife todo É hoje, manhãzinha Eu acordei com o pé direito e é hoje Que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei mafonha porque ela falou que gosta A bisela senta, senta, senta na bichinha Senta, 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 senta na bichinha Eu acordei com o pé direito e é hoje Que eu vou comer, 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 comer Aquela mina, aquela mina, aquela mina gostosa Já busquei mafonha porque ela falou que gosta Da Brisela, Santana Pio Santana Pio E aí, 7K Hoje acordei com o pé direito Canal Brega do Gera Que detona nos paredões BNB no beat É só hit de milhão Precisa nem falar o nome Mal ela é medo, apaixonado Ratão ficou louco, chonou na sentada Ela fez gostoso, envolveu sem medo Se jogou no golpe, chonou no barulho da minha botada Não percebi, se apaixonou na minha sentada Na sua piroca, bebê, é só travalgada Rebola um gostoso e senta em cima da barra Se a suca tão rolando até de madrugada É sério, caralho! Tata pra na banda é carinha e minha pegada é do mundo O barulho é diferente, é pofi, 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 pofi Quando é carinha e minha pegada é do mundo Rebola um gostoso e senta em cima da barra Se a suca tão rolando até de madrugada Ah, 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 ah Isso dá pra não farinha e minha pegada é do mundo Só riquei a timidão Canal brega do céu que detonou nos perdonais Na sua da rmestúdio Mal ela é medo, apaixonado Ratão ficou louco, chonou na sentada Ela fez gostoso, envolveu sem medo Se jogou no golpe, chonou no barulho da minha botada Não pensei, viu? Se apaixonou na minha sentada Na sua piroca, baby, é sua cavalgada Rebola um gostoso e cedo em cima da barra Se azucar tão rolando até de madrugada Receba, caralho! Tata-tata na banda é carinho e minha pegada é do meu O barulho é diferente, é pof, 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 pof E dof, tuc, me tomava o que voque, o bote do homem Dez cinco, cinco, meia, ela abriu todo o barraco Pra sentar na manhã, trampa da banda é carinho e minha pegada é do meu Rebola um gostoso e cedo em cima da barra Se azucar tão rolando até de madrugada Ah, 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 ah Bem-lí-lí-bê no bicho Já vai, só, e, de, 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 de Vou levar, tô pra caribinho e eu pra meu킨ão Na rua da RM Estúdio Canal Brega do Gera, que detona nos paredões A rua do terror, infelizmente ele é isso, né? Vindo um copo na cena Meia filha não diz que Ela vem jogando a xereta, é a dona da porra toda Mas se essa de golpe, que o pai é vida toda Sabe ser criminosa, na cama é um absondo Tua sentada brava, tá me deixando maluco Só não, só não, só não, só não, só não Se essa de golpe, que o pai é vida toda Logo eu esperi, com medo de doce Ela se iludiu pra gente Ela se iludiu pra gente Com medo de doce, com medo de doce Ela se iludiu pra gente Senta, dona, senta, dona, senta, dona Você fala que a gente te mentou Mas quando você não faz Senta, dona, senta, dona, senta, dona Você fala que a gente te mentou Mas quando você não faz Ela vem jogando a xereca, é a dona da porra toda Mas se essa de golpe, que o pai é vida gorda Sabe ser criminosa, na cama é um absurdo Tua sentada brava, tá me deixando maluco Só não se enruda, que nós é vagabundo Tata golpe herpandito? Logo eu esperito Com medo de doze, ela se——util com a gente Ela se—util com a gente Com medo de doze, irmão nela, se——it— Cê tá pona, cê tá pona, cê tá pona Eles falam que e assim é tirado On concernedam a pas��ưu Cê tá pona, cê tá pona, cê tá pona Eles falam que e assim é tritinetu Mas quando cê tá pona, cê tá pona, cê tá pona, cê tá pona A CIDADE NO BRASIL 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 Todo tatuado do jeito que elas gostam Viajou no magrelo que tem a dança gostosa O bagulho ficou tenso com o pai dela Ela brigou Falou que quer reflê mais uma noite de amor Os pai dela metendo assento Os moleque metendo a pica Na via do caralho Sossega essa periqueta Sossega essa periqueta Sossega essa periqueta Sossega essa periqueta Canal Brega do Xera Que Detona Que Detona Todo tatuado do jeito que elas gostam Viajou no magrelo que tem a dança gostosa O bagulho ficou tenso com o pai dela Ela brigou Falou que quer reflê mais uma noite de amor Os pai dela metendo assento Os moleque metendo a pica Na via do caralho Sossega essa periqueta Os pai dela metendo assento Os moleque metendo a pica Na via do caralho Sossega essa periqueta Na via do caralho Sossega essa periqueta Na via do caralho Sossega essa periqueta Os pai dela metendo assento Os moleque metendo a pica Novinha do caralho, sossega essa periqueta Canal brega do sério, que retona nos paridões Mas se se come, sempre avançado E o Matias tá pesado, hein? Postura de calmo, que foi de vidro que se come Cabelo platinado, arcarado em quadro Na minha bag tem vários beisebolados A galega tá do lado, cheia de disposição E as talarica, ela manda pro caixão Eu me amarro no novinho do cabelo platinado Carinha de bebê, é desses que eu me acabo Fumo um tanque, fico louca, dá um tesão danado Sentando gostosinho, enquanto aperto um baseado Eu me amarro no novinho do cabelo platinado Carinha de bebê, é desses que eu me acabo Fumo um tanque, fico louca, dá um tesão danado Sentando gostosinho, enquanto aperto um baseado Eu me amarro no novinho do novinho do novinho É desses que eu me acabo, platin, platinado É desses que eu me acabo, é desses que eu me acabo É desses que eu me acabo, fui o cabelo platinado Fumo um tanque, fico louca, fumo um tanque, fico louca Dá um tesão danado, dá um tesão danado Sentando gostosinho, enquanto aperto um baseado Sentando gostosinho, enquanto aperto um baseado Dá pra mentir, hein, cabra da peste Mk, cifra, dash Cabelo platinado, acarado em quadro Na minha bag tem vários bays embolados A galega tá do lado, cheia de disposição E esta larica ela manda pro caixão Eu me amarro no novinho do novinho do novinho do novinho É desses que eu me acabo, fumo um tanque, fico louca Dá um tesão danado Sentando gostosinho, enquanto aperto um baseado Eu me amarro no novinho do novinho do novinho Carinha de bebê é nesse que eu me acabo Fumo um can que fico louca, dá um tesão danado Sentando gostosinho enquanto aperta um baseado Eu me amarro no novinho, no novinho, no novinho É nesse que eu me acabo, trocaduco, trocaduco É nesse que eu me acabo, é nesse que eu me acabo Fio cabelo platinado, fumo um can que fico louca Fumo um can que fico louca, dá um tesão danado Dá um tesão danado, sentando gostosinho, enquanto aperta um baseado Sentando, sentando gostosinho, enquanto aperta um baseado Não dá pra mentir, hein, cabra da peste M.K., possível, 10 Malícia no beat, papo do reino Gera, pipiu, tu tá ligado? Canal Brega do Gera, que detona nos paredões Mal elemento sem futuro, ratão perigoso Trajado de Lola, narrago e cheiroso Se envolve sem medo, se joga no golpe Vai ser macetada, ela ama o barulho É tufi, tufi, pofi, pofi, po Não perfeve, me apaixonei na sua botada Na minha solta, bebê, é só macetada Desse jeito que tu mete, já tô gamada Só sucatão rolando até de madrugada Ela vem pra minha teta e quer um certo Isso parte a tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Manto do meu time, a cara do crime Difusil na mão, eu sou a guia, leão e time Não perfeve, me apaixonei na sua botada Na minha solta, bebê, é só macetada Alicia no beat Enquanto você copia Eu como a sua pia Macet, 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 macetada Na minha solta, bebê, é só macetada Mão, é, mó, é, mó, elemento sem futuro Ratão perigoso Trajado de lala Narrego e cheiroso Se envolve sem medo Se joga no copo Vai ser macetada Ela ama o barulho Tufi, tufi, pofi, pofi, pofi Não perturbe, me apaixonei na sua botada Na minha sota, baby, é só uma acertada Desse jeito que tu mete, já tô gamada Só sucadão rolando até de manucada Ai, ninguém, toca a percussão Ela vê pra minha teta e quer você que soporte Tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Só tufi, tufi, pofi, 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 pofi Manto do meu time, a cara do crime Difusil na mão, eu sou a guia, leão e time Não perturbe, me apaixonei na sua botada Na minha sota, baby, é só uma acertada A lista no beat Aprenda a respeitar o homem mau Macet, 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 macetada Na minha sota, baby, é só uma acertada Caique na voz Tem, tem, tem que aturar Papo do reino Tudo que ele lança vira rex Traz o combo de uísque pras coisas ficam melhor Aqui em Maceió é dez mulher pro homem só De pente alongado, escama de ratão Nós vai subir o morro portando a catrovão Vai, vai, vai fazer Tik Tok com baseado na mão Eu tô, eu tô, eu tô no baile de lança na mão Que as amigas me deu condição Beat, beat, bubolado, comedor de piriguete Nós profissionais, nós batido sexo Fica de lado, toma, pica de quadro, toma Poti, poti, catuca, dão pra dar uma onda Fica de lado, toma, toma, pica de quadro, toma Poti, poti, catuca, dão pra dar uma onda Fica de lado, toma, toma, pica de quadro, toma Poti, poti, catuca, dão pra dar uma onda Fica de lado, pica de quadro, toma Poti, poti, catuca, dão pra dar uma onda Alicia no beat Poti, 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 catuca Fica de lado, fica de lado, fica de lado, toma Fica de lado, 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 fica de lado Traz o combo de uísque pras coisas ficarem melhor Aqui em Maceió é das mulher pro homem só De pente alongado, escama de ratão Nós vai subir o morro portando a catrovão Vai fazer tic-tac com baseado na mão Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, baile de lança na mão Teu as amiga me deu condição Bit, bit, bubolado, comedor de pirinquete Nós profissionais, nós batido sexo Fica de lado, toma, fica de lado, toma Pote, pode, catuca, tão pra dar uma onda Fica de lado, toma, toma Pica de lado, toma Pote, pode, catuca, tão pra dar uma onda Fica de lado, toma, toma Pica de lado, toma Pote, pode, catuca, tão pra dar uma onda Fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado Os cara desse é Visitou a Tabatinga Ficou encantada Tirou o do próprio Levou coronhada Vou de camisinha, o beck e o isqueiro Sexo e honrado Ela não tem um espelho Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Eu quero, quero, quero Pra dar o palombo Pra gente fazer um sapote Tem bem gostos Pra dar o palombo 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 Que não é o brega do gênero, que detona nos paridões Pra tu lembrar, pra tu lembrar, pra tu lembrar de mim Não tá sovando gostosinho Visito a Tabatiga, fico encantada Tirou o do próprio, levou coronhada Vou de camisinha, o beck e o isqueiro Sexo, violeta, o bela, a mão e o espelho Eu, 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 vou machucar só um pouquinho Pra passar sem fogarinho Pra tu lembrar de mim Eu, 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 eu Pra botar, pra botar, pra botar Malícia no beat Pra botar de um vegado Tudo que ele lança vira hit Eu vou machucar tão pouquinho Tô com, tô com, tô com, tô com, tô com, tô com, tô Pra tu lembra, pra tu lembra, pra tu lembra de mim Tô com o fã nos cosiques Gosta de apelar, né? Pra toque no beat MC Reizinho na voz Entendeu ou não entendeu? Depois de tanta estupidez Desencarnou do ex e agora tá querendo solteirar Beijo, bebe, consequentemente, enquadra a consciência A malícia sussurra pra provocar Me diz o que você quer Eu só quero te ver sentando, ficar em meu lado Chama o fogo do malandro, ficar em meu lado Eu vou te voando, vou te emboando Me olha com essa cara pra eu sair Eu quero ver você sentando, ficar em meu lado Chama o fogo do malandro, ficar em meu lado Eu vou te voando, eu vou te voando Me olha com essa cara pra eu saber se tá gostoso E quando joga a liga sem consequente Sabe mesmo que isso tá bem, tá consciente Eu só quero te ver sentando, ficar em meu lado Chama o fogo do malandro, ficar em meu lado E quando joga a liga sem consequente Sabe mesmo que isso tá bem, tá consciente Eu só quero te ver sentando, ficar em meu lado Fica em meu lado, se é tetano, tetano Fica em meu lado, chama o fogo do malandro Fica em meu lado, que eu vou te voando, vou te voando Pra docker no beat Depois de tanta estupidez, desencarnou o doente E agora tá querendo solteir a ver Jogando inconsequente, mete com essa consciência A palícia sussurra pra provocar Me diz o que você quer Eu só quero te ver sentando, ficar em meu lado Chama o fogo do malandro, ficar em meu lado Que eu vou te voando, vou te voando Me olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentando, ficar em meu lado Chama o fogo do malandro, ficar em meu lado Que eu vou te voando, eu vou te voando Me olha com essa cara pra eu saber se tá gostoso E quando joga a liga sem consequente Sabe mesmo que isso tá somente Tá consciente, eu só quero te ver sentando Que carimbo do malandro, ficar em meu lado Hoje quando joga a liga sem consequente Sabe mesmo que isso tá somente Tá consciente, eu só quero te ver sentando É o bravo Ruande Morubeca, chega neném MC Jevin, MC Clote tá ligado Ela me deu a ideia que é Natal e que é presente Vou dar presente a ela de uma forma diferente Vou chegar na tua casa, eu sou papai não é o Tinho com o véu, tinho com o véu Eu só teu papai não é o meu pirote presente Eu sou teu papai não é o meu pirote presente Oh, 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 meu saco de cartucu Oh, 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 meu saco de cartucu Tinho com o véu, tinho com o véu Peso é meu papel, tinho com o véu Peso é meu papel Tô te contendo, já deu meia noite Agora me chama de papai não é o Tô te contendo, já deu meia noite Agora me chama de papai não é o Eu sou teu papai não é o meu pirote presente Ela me deu a ideia que é Natal e que é presente Vou dar presente a ela de uma forma diferente Vou chegar na tua casa, eu sou Papai Noel Que bombel, que bombel Eu sou teu Papai Noel, meu pirote presente Eu sou teu Papai Noel, meu pirote presente Oh, 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 meu sacoco de cortocor Oh, 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 meu sacoco de cortocor Dingombel, dingombel, fez a minha papel Dingombel, dingombel, fez a minha papel Tô de batido, já deu meia-norte, agora me chama de Papai Noel Eu sou teu Papai Noel, meu pirote presente Eu sou teu Papai Noel, meu pirote presente Canal brega do Gera, que detona nos paredões É o blocador, do adaptado Pedrinho do Charmin, que está esse águia É a flecha no vinte, caralho É o bravo, Rua de Muripe É o rei de Muripec, fuparala no Ipura A dor mais fala de mim, mas eu tô comendo Por baratoz e tem uísque, ela fica com tensão Tô com o malote no bolso e hoje até quando me choguei o queijo Ela caiu, a harapuca do rato Se é magia, se é fetiche, eu fico inspirando a onda do risco Incorporelizações, parece ser anãe Dá um risão pro caralho, tô com fogo na buceta Doito e quatro na piroca, devolando o brinco Vai, maceta, vai, vai, maceta, minha buxeta Vai, maceta, vai, vai, maceta, minha buxeta Vem, maceta, vai, maceta, minha buxeta Vai, maceta, vai, maceta, minha buxeta A tereira, ela faz a pista na ponta da brinca de peição A tereira, ela faz a pista na ponta da brinca Vai, 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 vai descendo do fogo Vai na ponta da vitória Não é dessa fita, eu sei que você é dela Caralho, quem falou que ela não baixa? A tereira, ela faz a pista Vai, maceta, vai A tereira, ela faz a pista Vai macheta, 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 minha bichinha A flecha no beat, acertando tudo Não entrega no jet, que detona nos balões Daí saí de Mori, pegue fupa, ela não foi pura Não vai falar de mim, mas eu tô comendo tudo A nitrósita e o whisky, ela fica com tensão Tô com um malote no bolso e hoje me decando Joguei o queijo, ela caiu, a harapuca do rato Se você é magia ou se é fetiche, eu fico inspirada na onda do misto Incorporelizações, parece ser anãe Dá um prisão pro caralho, tô com fogo Eu não vou ser, tava de quatro na piroca, devolando o bem de fogo Vai macheta, vai, macheta, minha bichinha Vai macheta, vai macheta, minha bichinha Vai macheta, vai macheta, minha bichinha Vai macheta, vai macheta, minha bichinha A tirenão que ela faz a pista na ponta da briga de quem não pensa A tirenão que ela faz a pista na ponta da briga, vai, vai Vai descendo do fogo, vai na ponta da briga, ora que essa coisa eu sei que cê é dela A flecha no beat Acertando tudo Tem que respeitar Do jeitinho que eles gostam E me citam O mais chato e diferenciado Escamou, escamou Ela tá querendo um fight Hoje tem combate Novinha do bundão, galeguinha miserável Vou puxar no teu cabelo, tu me chama de safado Sai que isso selvagem dentro do quarto espelhado Na hora da transa Vou fazer uma proposta Postura de bandido Do jeitinho que eu me amarro Hoje eu vou fuder Na onda do baseado Vou te deixar de buceta E tu me deixar de piroca Roçando na tua glock Do jeitinho que tu gosta Só uma setadinha Só uma setadinha Na bucetinha nessa noite Hoje eu vou fuder Na onda do baseado Vou te deixar de buceta E tu me deixar de piroca Roçando na tua glock Do jeitinho que tu gosta Vou te deixar de buceta E tu me deixar de piroca E do jeitinho que tu gosta Tem passe livre pra minha xota Passe livre pra minha xota Vou te deixar de buceta E tu me deixar de piroca Ela tá querendo um fight Hoje tem combate Novinha do bundão Galeguinha miserável Vou puxar no teu cabelo Tu me chama de safado Segue-se o selvagem Dentro do quarto espelhado Na hora da transa Vou fazer uma proposta Picar de quatro Eu vou filmar no tua Postura de bandido Do jeitinho que eu me amarro Hoje eu vou fuder Na onda do baseado Vou te deixar de buceta E tu me deixar de piroca Roçando na tua glock Do jeitinho que tu gosta Só uma setadinha Só uma setadinha Só uma setadinha Na bucetinha nessa noite Hoje eu vou fuder Hoje eu vou fuder Hoje eu vou fuder Na onda do baseado Vou te deixar de buceta E tu me deixar de piroca Roçando na tua glock Do jeitinho que tu gosta Vou te deixar de buceta E tu me deixar de piroca Se eu me chamar de coelhinha Vem enganar minha toca É o filho do Coringa O vilão da putaria É o Tobi Tá ligado E ela tá baratinada Me chamou pra sua toca Coelhinha safada Quer pular em papipoca Eu te comento a cenoura Porque eu sei que tu gosta Então prepara a posição Que eu vou colocar agora Prepara a posição Que eu vou colocar agora Deixa eu me chamar de coelhinha Vem entrar na minha toca Você tá descendo Hoje eu pulo e gosto e foca Bota cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Tu sabe o meu bugu Foi esse meu amigo Limãozinho Igual coelhinho Tentando gostoso No colo do pai Bota cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Bota cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Bota cenoura pra dentro Bota cenoura pra dentro Me chama de coelhinha Vem entrar na minha toca Você tá descendo Hoje eu pulo e gosto e foca Bota cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Tu sabe o meu bugu Foi esse teu só que foca Canal brega do Gera Que detona nos paredões Que detona nos paredões Me chama, me chama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama, me chama Me chama de coelhinha E ela tá baratinada Me chamou pra sua toca Coelhinha safada Quer pular igual a pipoca Vem comer tua cenoura Porque eu sei que tu gosta Então prepara a posição Que eu vou colocar agora Prepara a posição Que eu vou colocar agora Me chama, me chama de coelhinha Vem entrar na minha toca Você tá descendo Hoje eu pulo e gosto e foca Bota cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Tu sabe o meu bugu Foi esse teu só que foca Irmãozinho Igual coelhinha Tão gostoso no colo do pai Bota cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Bota cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Bota cenoura pra dentro Bota cenoura pra dentro Cê me chama, me chama de coelhinha Vem entrar na minha toca Você tá descendo Hoje eu pulo e gosto e foca Bota cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Tu sabe o meu bugu Foi esse teu só que foca Me chama, me chama de coelhinha É o brabo, é o brabo Dizem Odeio, caralho Miserável essa danada Toda madrugada Liga excitada Quer sentar alombrada Vem com a tua habilidade Representa na sentada Sei que você sabe Mostra que tu é fada Hum, salvaginha, hein? Eu vou socar nessa novinha Botar ela pra manta Eu vou socar nessa novinha Botar ela pra manta Tu quer que eu sope a tcheca Então agora eu vou socar nessa novinha Miserável essa danada, toda madrugada Liga excitada, quer sentar alombrada Vem com a tua habilidade, representa na sentada Sei que você sabe, mostra que tu é fada Eu vou sopar nessa novinha, botar ela pra mim Eu vou sopar nessa novinha, botar ela pra mim Tu quer que eu sope pra tecer Sou uma bebeira E aí E aí Toco-me a rosa Toco-me a rosa Toco-me a rosa Toco-me a rosa Toco na boca de voz de que hear Tenta na dentro Tenta na capicina Tenta na dentro Tenta na dentro Tenta na cabe oriental Tenta na dentro Tira-ta 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 Sa-ta Mkluviden Demó Canal Brega do Gera, que detona nos paridões Dessa vez eu venho pesado, é vinho próprio, o diferenciado Saio de Pernambuco, dominou o Brasil Fico reconhecida como as feias de calinho Saio de Pernambuco, dominou o Brasil Fico reconhecida como as filhas de carlinho Me bateta, me bateta, me bateta, me bateta Eu sou Aracim, Bajabás da Noruega Me bateta, me bateta, me bateta, me bateta Meu nome é princesa, sobrenome sindereza Me bateta, me bateta, me bateta, me bateta Nunca, nunca meu nome é grau, sobrenome em Bateta Me bateta, me bateta, me bateta, me bateta, me bateta Meu nome é princesa, sobrenome sindereza Fula, 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 materno migrado, sobrenomemازgo Ui, Faiim, Faiim, um cassete Fernando Beat Сов, foi inimigo da Mateta Canal Brega do Gera, que detona nos paridões Saio de Pernambuco, dominou o Brasil Fico reconhecida como as filhas de Carlinho Saio de Pernambuco, dominou o Brasil Fico reconhecida como as filhas de Carlinho Aí um cassete Me bateta, me bateta, me bateta, me bateta Eu sou Aracim, Barra Barra Noruega Me bateta, me bateta, me bateta, me bateta Meu nome é princesa, sobrenome sindereza Me bafeta, me bafeta, me bafeta, me bafeta Nunca, nunca, meu negra, sou de novo em casa Me bafeta, me bafeta, me bafeta, me bafeta, me bafeta Eu sou, eu sou a daqui, da rapaz da barulha Meu nome é princesa, sou de novo em si, da barulha Nunca, nunca, meu negra, sou de novo em casa Ui, bari, bari um cassete Renanobiti, bari, bari, bari nessa velhinha nega chocante Me bafeta, me bafeta, me bafeta Canal Brega do Gera, que detona nos paridões Menorzinho na voz, cuidado aí Que eu tô no modo avião Me dá um corte, naqueles piques Na voz, o famoso cachorro Ela joga polado, faz o coração danadinha, safada gosta do perigo Pique mafado, soco na costela, puxão de cabelo, atido no cinto Ela joga patroa, se acaba, danadinha, toca a forma A magia do seu corpo, voz amiga, tá doida de lança, jogando na cara Ai mãesinha, vem jogando pisca e branca Insalabim, salabum, salabão Insalabim, salabum, salabão Abra, cadaba, tunadas, rabo, vem tudo jogando Vem tudo, tudo jogando Vem tudo, tudo jogando Virei o mágico ou danção Virei o bruxo do bailão Abra, cadaba, tunadas, rabo, vem tudo jogando Virei o chaco, virei o chaco, virei o chaco, virei o chaco Insalabim, salabum, salabão Insalabim, salabum, salabão Abra, cadaba, donada, todas as abatidas Insalabim, salabum, salabão Mães repita Canal Briga do Gênero Que retona nos paredões Ela no beat Ela na marinha, nossa velhinha Ela joga polado, faz o coração danadinha Safada, gosta do perigo Pique mavado, soco na costela Puxão de cabelo, é tudo no fingir Ela joga, bate, rapa, se acaba Danadinha, toca a fala A magia do soco, vou com as amiga Da doida de lança, jogando na cara Ai mãesinha, vem jogando Insalabim, salabum, salabão Insalabim, salabum, salabão Abra, cadaba, donada, todas as abatidas Tudo jogando, tudo jogando Virei o mágico do sol Virei o bruxo do bailão Abra, cadaba, donada, todas as abatidas Abra, cadaba, donada, todas as abatidas Sim, salabim, salabim, salabão Mas repita M, S E o resto é buraco, ladrão E o nome é um beat Barulho, barulho, nossa velhinha não é cachorro BF Divulgações, o moral da mídia É o Paulinho Oficial, é o Pedro que tá ligado Ela me provoca na frente do espelho De calcinha fininha, gata de batom em meio É bola, desce louca, vai me encher de tesão Vem que eu já não tenho não, se toma, toma só pressão Toma, toma só pressão, toma, toma só pressão Vem que eu já não tenho não, só toma, toma, bebeção Mas que novinho charmoso O que mete gostoso e seu charme vem de novo Se tiver exposto é só piro, cadão Mete com pressão, 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 é só piro, só piro, só piro Mete com pressão, é só piro, cadão Mete, 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 mete com pressão Mete, mete, mete com pressão Só piro, cadão Ela me provoca na frente do espelho De calcinha fininha, gata de batom primeiro Rebola, desce louca, vai me encher de pisão Vem que eu já não tenho não, se toma, toma só pressão Toma, toma só pressão, toma, toma só pressão Vem que eu já não tenho não, se toma, toma bebeção Mas que novinho charmoso, que mete gostoso E seu charma vem de novo Se tiver de gosto é só pirocadão Mete com pressão é só pirocadão Mete com pressão é só pirocadão É só piro, só piro, só piro de compressão É só piro, cadrão Aí! É só piro, cadrão É só piro, cadrão Em Cifraia É o brabo de Recife, meu caralho Vem comigo, vem É o Elvis, minha vida Passei o plantão, hoje é festa com as cachorras Ela viaja de sentar pros vidalus Vai roçar no meu fuzil, eita puta que pariu É que nós machuca e nossa troca sem carinho Calma, machuca, mas vem devagarinho É que lança na boca da perna, deixa ela molhada, louca, rapaz então A pernaça dos filhos, a da boca que viveu, tá louca, ela quer gozar Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar sem carinho Só pra tu lembrar de mim, deu pra tocar um gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar sem carinho Só pra tu lembrar de mim, deu pra tocar um gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, pra tocar um gostosinho Eu vou machucar só um pouquinho, pra tocar um gostosinho Passei o plantão, hoje é festa com as cachorras Ela viaja de sentar pros vidalus Vai roçar no meu fuzil, eita puta que pariu É que nós machuca e nossa troca sem carinho Calma, machuca, mas vem devagarinho É que lança na boca da perna, deixa ela molhada, louca, rapaz então A pernaça dos filhos, a da boca que viveu, tá louca, ela quer gozar Eu vou machucar só um pouquinho, pra passar sem carinho É o Vitinho do Recife E o Assinho Vem de mim que tá facinho Separei porra Ela me chamou de lixo Essa bicha é uma braba Pô, meu compaço Ela quer rir a nada do cara Cheia de tiração Estou na favela Que eu botei uma gaia Com a melhor amiga dela Se brota esse pano Nós é rato de favela Tá me chamando de piranha Quer entrar no meu caminho Criando rivalidade Por causa do presentinho Surtando comigo a tosse Quem manda mensagem é ele Tá com raiva de mim Mas é o teu bof que rende Tá com raiva de mim Mas é o teu bof que rende Se controla, boba Segura teu marido Me agradece pelos vacos Que eu dou no teu boi lixo Se controla, boba Segura teu marido Agradece pelos vacos Que eu dou no teu boi lixo Agradece, agradece, agradece Paga, paga, paga Pelos vacos Pelos vacos Que eu dou no teu boi lixo Agradece pelos vacos Que eu dou no teu boi lixo Ela, ela me chamou de lixo Essa bicha é uma brava Pô, pô, pô A meu copaça Ela quer rir A nada do cara Cheia de tiração Explanou na favela Que eu botei uma gaia Com a melhor amiga dela Se brota esse pano, nós serrato de favela Tá me chamando de piranha, quer entrar no meu caminho Criando rivalidade por causa do presentinho Surtando comigo a tosse, quem manda mensagem é ele Tá com raiva de mim, mas é o teu bof que rende Tá com raiva de mim, mas é o teu bof que rende Se controla, boba Segura teu marido, me agradece pelos vacos que eu dou no teu boy lixo Se controla, boba Segura teu marido, agradece pelos vacos que eu dou no teu boy lixo Tu agradece, tu agradece, tu agradece, tu agradece, tu agradece Pelos vacos, pelos vacos que eu dou no teu boy lixo Agradece pelos vacos que eu dou no teu boy lixo N, 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 K no Vite É, caraca! Vieta mentida, CS É o C, A, Volatão É o K Rua de Muribank É uma flecha no bit, caralho Tá tudo dominado Ele tem um sonho lindo, hoje se realizou Obrigado, grato! Tô se botou, tô brigado, senhor Muito foco, cse fé, para a vida melhorar Bate a falta, faz o rio, faz o vídeo estourar Muito foco, cse fé, para a vida melhorar Eu, luva de pedreiro, bato e solto igual o leimão Quem no Brasil? Quem no Brasil? Existe não, parceiro, ainda falando é eu, como diz isso Quem no Brasil só vai se realizar no Brasil Quem no Brasil? O melhor do mundo, cada luva de pedreiro Todo mundo, cada luva de pedreiro Ele tem um sonho lindo, hoje se realizou Muito foco, se tiver, para a vida melhorar Bate a volta, faz o rosto, faz um vinho estourar Muito foco, se tiver, para a vida melhorar Eu, luva de pedreiro, bato e solto igual o leimão Quem no Brasil? Mas como você tem, dá pra ser esse tipo de pressão Não existe eu não, parceiro, ainda falava eu com o direito E aí, só vai ser realizado, parceiro Quem do Brasil? O melhor do mundo, cara da lua de preso Quem do Brasil? O melhor do mundo, cara da lua de preso O melhor do mundo, cara da lua de preso O melhor do mundo, cara da lua de preso O melhor do mundo, cara da lua de preso É caraca! O melhor do mundo, cara da lua de preso No outro canto, quem bateria eu também!